Música Sou um ser humano com minhas limitações Também tenho as minhas falhas, sou cheio de imperfeições Tem dias que eu prefiro me silenciar, sentir o vento passar Mas hoje está doendo, parece que esse vento nunca vai passar Estou cansado de lutar, mas é pra meu crescimento E eu sei que é por um tempo, Deus está me ensinando Estou aprendendo a adorar Se eu não conseguir falar Entendo as minhas lágrimas Meu gesto mais sincero Está em meu olhar Está em meu olhar Se eu não conseguir falar Se força me falta Perdoe minha fraqueza Vem me consolar Vem me consolar Vem me consolar Consola-nos, Espírito Santo Sou um ser humano com minhas limitações Também tenho as minhas falhas, sou cheio de imperfeições Em dias que eu prefiro Em dias que eu prefiro me silenciar, sentir o vento passar Mas hoje está doendo, parece que esse vento nunca vai passar Estou cansado Estou cansado de lutar Mas é pra meu crescimento E eu sei que é por um tempo Deus está me ensinando Estou aprendendo a adorar Se eu não conseguir falar Entendo as minhas lágrimas Meu gesto mais sincero Está em meu olhar Está em meu olhar Está em meu olhar Se eu não conseguir falar Se força me falta Perdoe minha fraqueza Vem me consolar Vem me consolar Se eu não conseguir falar Entendo as minhas lágrimas Meu gesto mais sincero Meu gesto mais sincero Está em meu olhar Está em meu olhar Está em meu olhar Se eu não conseguir falar Se força me falta Perdoe minha fraqueza Vem me consolar 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 Espírito Santo Vem me consolar Vem me consolar Eu preciso tanto, tanto, tanto de Ti, Senhor Vem me consolar Vem me consolar, vem me consolar Vem me consolar, vem me consolar Vem me consolar Espírito Santo, se eu não conseguir Entenda as nossas lágrimas, Senhor Meu gesto mais sincero Está em meu olhar, está em meu olhar Se eu não conseguir falar Se força me falta Perdoe-nos, Senhor Oh, Senhor, vem nos consolar Vem me consolar Vem me consolar Senhor Espírito Santo Consola os corações Onde eles estiverem agora, Senhor Nós cremos que Tu és o Deus de milagre Tu és o Deus da cura Tu és o Deus que abre as portas Tu és o Deus que renova Mesmo que nós não consigamos falar Dê-te vir a nossa força, Senhor Se eu não conseguir Entenda as minhas lágrimas Meu gesto mais sincero Está em meu olhar Está em meu olhar Se eu não conseguir falar Se força me falta, Senhor Perdoe-me a fraqueza Vem me consolar Vem me consolar Se eu não conseguir falar Entenda as minhas lágrimas, Senhor Um gesto mais sincero Um gesto mais sincero Está em meu olhar Está em meu olhar Está em meu olhar Vem me consolar Vem me consolar Vem me consolar Amém